Música Assalamualaikum, welcome to Tuna Tunez Diary, Kevin Hassan Shubhai, I'm Rab Bhalafi, We had to share this before, I will share this video with you, I will try this first one, I will try this very well as you can see on YouTube, Então, eu vou deixar o motivo para fazer isso, porque eu vou deixar aqui na frente, assim, eu vou deixar aqui na frente, pra dar um bom eu vou deixar aqui na frente. Então, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui no bairro, mas eu vou deixar aqui no bairro, mas ela vai deixar aqui no bairro. Então, isso é um alu. Então, vocês estão ficando bem, eu vou mostrar um pouco. o o a a a o o a e a o o E aí, eu vou colocar a máquina aqui, e ele pode me alutar por todos os pôrbos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí 30 minutos de mangas. A água e dê-la de mangas. A água e dê-la de mangas. vamos a dar um pouco vamos a dar um pouco só que a gente vai mostrar um pouco o que a gente vai dar um pouco Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, 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 E aí,